Olá, eu me chamo Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo sobre educação e hoje eu vou falar sobre um problema que eu tenho e acredito que você, professor do sexto ano ou pai do sexto ano, tem também. Então, cuidados com os sextos anos. Pense bem, você acorda de manhã e é o seu primeiro dia de aula desse novo ano. Então, arruma o cabelo, bota a mochila e você está indo, geralmente, para uma nova escola. Quando você chega lá, senta na sua carteira, começa a conversar com os alunos e percebe que a sala de aula de antemão já é diferente. Não tem os enfeites costumeiros, não tem a assinatura da tia, não tem um professor específico lhe esperando. O primeiro professor entra em sala. É mais que um professor. Esse professor te apresenta, fala sobre a organização da escola, fala que agora você não terá apenas um professor, mas vários deles. Ele é mais direto em menos de 50 minutos, talvez até uma hora e meia. Ele cai fora. Entra outro professor. Esse novo professor te oferece novas regras. Ele tem outra conduta, outra personalidade, talvez ele seja mais brincalhão, talvez seja um general. Toca de novo. Intervalo. Você sai e as crianças são bem maiores que você. Dá um frio na barriga. Geralmente, os maiores não costumam deixar você brincar com eles. E ali não é diferente. Você saiu de uma escola que você era o maior. Agora você é o menor de novo. É muito problema para administrar, não é mesmo? E é isso que passa na cabeça dos alunos do sexto ano. Pré-adolescentes, novos, que estão querendo se afirmar que entram numa escola completamente diferente, talvez hostil, cheia de regras, mudanças, exigências. Vocês não estão mais no ensino fundamental 1. E tudo isso complica. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com o sexto ano. E mais especificamente sobre a síndrome do sexto ano. Afinal, nós queremos que essas crianças tenham um melhor aproveitamento. E isso é importante para você, pai, e para você, professor. É importante para você, pedagogo e diretor, porque se você não consegue engajar esses alunos na atividade, desenvolver para que eles sejam bons alunos, para que eles prestem atenção, mas que eles participem e se sintam bem, você criou um milhão de problemas de uma vez, que vão te acompanhar até o nono ano. Isso se tua escola não tiver ensino médio, não é mesmo? A síndrome do sexto ano é basicamente esse medo e essa dificuldade. As turmas de sexto ano são todas novinhas, eles querem o tio e a tia de novo. Te abraçam pelas pernas e, ao mesmo tempo, te fazem arrancar o cabelo, porque são barulhentos, falam demais, falam o tempo inteiro, cada um quer uma atenção. Eles tinham um professor apenas, a atenção era muito maior e você só tem uma hora e meia para dar o conteúdo e cair fora dali. Hum, não é bem assim. Daí, algumas estratégias que a gente pode começar a pensar. Primeiro, essa reflexão, ela é necessária, não é mesmo? Em segundo lugar, entender que é necessário uma acolhida. O que é uma acolhida? Ele está vindo para uma nova escola. Geralmente, as escolas são de ensino fundamental 2 e médio ou apenas de ensino fundamental 2. Vamos receber esses alunos pelo nome, levar eles para a sala de aula, mas também apresentar passo a passo da escola, nada de descobrir sozinho. Quem é que está trabalhando ali? Quem é que é o diretor? Quem é que é o pedagogo? Tem psicólogo na escola? Gente, vocês querem conhecer o psicólogo? Senão, o pedagogo está ali para isso. E para mais um monte de coisas que não é bem o papel do pedagogo, mas ele faz. A acolhida não é apenas receber o aluno e dar bom dia, mas entender ele, explicar quais são as regras da escola, mas explicar o que eles podem fazer também na escola. Durante a acolhida e mais um tempo, começa o momento de avaliação desses alunos. Não, não é uma prova. Pode até ser uma prova, talvez um testezinho ou um teste oral. Vamos identificar os conteúdos? Vamos identificar o nível desse aluno? Esse aluno chegou bem, ele sabe ler e escrever? Não vale dizer que todo aluno que chega no ensino fundamental 2 é analfabeto, porque ele passou 4 anos antes estudando. Então, ele ganhou alguma coisa, ele angariou. Ele tem dificuldade? Ele ainda é analfabeto funcional? Será que é verdade? E se for, você vai fazer o quê? Esse aluno, então, tem que ser recebido, talvez ter conteúdos de introdução, para que ele possa entrar no nível da turma. Conversar, chamar o pai, chamar a mãe, discutir com a família estratégias. Durante esse tempo, você tem que construir uma relação direta com a família. A família são os olhos da escola em casa e a escola são os olhos da família. Fora de casa. Com essa construção de diálogo, começa a se entender pelo que o aluno está passando. Qual que é a realidade desse aluno? Até onde ele quer chegar? O que se pode fazer por ele? Quais são seus medos? Lembrando que alunos do sexto ano são vítimas de bullying constante. Bullying de duas formas imediatas. Uma dos outros atingindo os novatos. No ensino superior, a gente entende como os calouros, né? No ensino fundamental ainda não tem essa filosofia, mas tem isso. E também na alta diversidade de alunos do sexto ano. Alunos reprovados, mais velhos, caçoam e maltratam alunos mais novos, com 10 anos. Porque é nessa fase que se tem o estirão. No sétimo ano, cheio de hormônio, quem conhece uma sala de sétimo ano entende bem o odor característico dos sétimos anos. E aí? Há essa mistura. Há necessidade de contato. A mente do aluno é muito diferente. E com isso, pessoal, a gente passando pela acolhida, ouvindo os relatos, fazendo uma avaliação diagnóstica, a gente prepara esse aluno junto com a família para uma nova rotina. Essa nova rotina que esses pré-adolescentes vão enfrentar tem que ser preparada. E para isso, não digo que você precisa de uma semana, você precisa de um bimestre, dois, talvez um ano inteiro. Mas é nesse engajamento em fazer e querer se fazer presente e dar oportunidade para ouvir o aluno do sexto ano que nós conseguiremos construir ótimos sextos anos. É isso. Meu nome é Felipe Bellini. Meu contato está aqui embaixo. Assine o Demonstre e até a próxima. Tchau, tchau.